DJ Tabo lançou a nova, moleque prodígio da putaria Que eu vou no baile do cabana, eu acho que é o filho meu Que eu vou no baile do cabana, eu acho que é o filho meu Que eu vou no baile do cabana, eu acho que é o filho meu Que eu vou no baile do cabana, eu acho que é o filho meu Vinte e cinco é natal, trinta e um é ano novo Já vinte e cinco tô sentando palco, já trinta e um você senta de novo Já vinte e cinco tô sentando palco, já trinta e um você senta de novo Vem direção, vai na via safada, olha assim, diga que o pavo é todo Você curteu em 2017, vacunei de novo em 2018 Olha os DW gostando pra tu, vamos na via que tu mostra mal Se você chicar um pouquinho, pode gostoso o hotel carnaval Até o carnaval, até o carnaval Foze gostoso o hotel carnaval Taca por cima, por cima, garota Tama xerega por cima do pau Vai, foze pra caralho até cegar o carnaval Toma piroca, toma pau Toma piroca, toma pau Vai, foze pra caralho até cegar o carnaval Quem manda, é nóis, comédia Esplanando tudo mesmo, porra Azione divulga Tá ligado, né? Baile de rua Baile de rua Baile de rua Baile de rua